Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa pensa em mim? Vamos ver pessoal, se essa pessoa pensa em você? Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Vamos ver se essa pessoa pensa em você, tá? Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Vamos descobrir se essa pessoa pensa em você. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão total a vocês aí. Será que essa pessoa pensa em você? Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vamos ver se ela pensa em você. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e venha participar da nossa família Enigma do Oriente. Será que essa pessoa pensa em você? Bom, quero agradecer a todo mundo que está deixando aí os comentários no vídeo, falando país, a cidade, o estado, tá? Bem legal. Lembrando a vocês que vai começar a nossa live aqui no canal, hein? Estou pensando em fazer todo dia às 20 horas. Canal Enigma do Oriente. Essa pessoa pensa em mim? As três opções estão aí. Opção 1, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho azul claro. Opção 3, o baralhinho marrom. Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou dar segmento, tá, pessoal? Para que o vídeo não fique tão extenso. Opção 1, se essa pessoa ainda pensa em mim. Se ainda pensa em você, né, pessoal? Será que essa pessoa pensa em você? Traz energia dessa pessoa para cá. Mentaliza o ser amado, a pessoa que você gosta. Vamos ver? Bom, vamos lá. Para você que escolheu a opção número 1, se essa pessoa pensa em você. Pensa sim. Pensa em você com sofrimento e com certo arrependimento. Ela pensa em acertar as coisas. Deseja harmonizar a situação com você. Ela entende que vai dar certo. Ela vai conseguir esse objetivo dela. Eu vejo ela abrindo os caminhos de vocês abertos para que isso possa acontecer. Essa pessoa tem muito amor por você, tá? Pensa em você com amor. Pensa com você com esperança. Pensa em você com esperança, com desejo de novidade, com desejo de uma grande mudança. Ela te vigia, procura saber se você está com alguém ou não. Ela tem muito desejo por você, tá? E quer uma aliança novamente com você. Essa pessoa, por mais que pareça que não quer, ela quer uma aliança com você. Ela tem a nu por você, ela vai mandar uma mensagem para você para tentar tirar esse afastamento, esse bloqueio e trazer alegrias para você. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, você quer saber se essa pessoa está tendo um sentimento por você? Ela está tendo sim. Ela lembra de você, ela pensa na possibilidade de vocês terem uma coisa mais séria, tá? Mas por um motivo ou outro, ela se fecha porque ela precisa resolver uma situação para poder ficar livre para você, tá? Mas essa pessoa, sim. Veja ela pensando e olhando para você de outra forma, com outros olhos, com mais desejo. querendo que essa amizade possa virar um relacionamento futuro, tá? É uma pessoa que te admira muito, tem muito respeito por você e realmente ela pensa em te dar uma oportunidade. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp, você já sabe. 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos feitiços, trabalhos e especialidade na área amorosa. Quero agradecer a todo mundo que está deixando seu like, que está ativando o sininho, que está se inscrevendo no canal. E também quero lembrar da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. Opção 2, se essa pessoa pensou em você, se ela pensa em mim, será que ela pensa em você, pessoal? Traz energia dessa pessoa para cá. Olha aqui, você e ela juntinhos aqui. E você no pensamento dessa pessoa. Olha, ela pensa em ter encontro com você, tá? Pensa em trazer uma mudança, tem desejo por você, quer harmonizar as coisas, quer fazer uma surpresa. Essa pessoa tem amor por você, pessoal? Ela quer reconstruir essa união. Para muitos aqui vocês já tiveram alguma coisa, né? Bom, vamos lá, se essa pessoa pensa em você, pensa em mim, pensa. Pensa com amor, pensa com bastante sentimento, com clareza, com verdade. Pensa em te dar valor, pensa em ser mais justo ou justa com você, para que vocês possam ter uma união verdadeira, um renascimento, uma reconciliação. Você não sai da mente dessa pessoa. Ela pensa em te fazer um convite, tá? Vai demorar um pouquinho? Demora um pouquinho, mas ela tem muito desejo e ela tem esperança de acertar isso aí. Vai vir uma mudança nessa história aí. Aqui tem muito desejo, ela vai sim se movimentar para poder ter você na vida dela novamente. Pensa em você demais. Ela pensa no afastamento que teve aí, num término, porém, ela sabe que vai conseguir resgatar essa relação, tá? E ela vai te mandar mensagem. Não te mandou ainda que ela está esperando algum sinal da sua parte, esperando passar um pouquinho de tempo, para que ela possa te surpreender aí, porque ela entende que, para a maioria das pessoas aqui, foi uma relação que marcou muito vocês dois. E ela sabe que existe amor ainda, tá bom? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa. Lembrando da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok? Pessoal, vamos para a opção número 3, o baralhinho marrom. Lembrando, gente, que não tem como combinar com todo mundo, porque são mais de 60 mil pessoas assistindo esse vídeo, tá bom? Por isso eu peço a colaboração e, por isso, a importância de fazer uma consulta particular. Para você que está me perguntando, Igor, essa pessoa ainda pensa em mim? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa ainda pensa em você. Olha que legal, para você que escolher a opção número 3, se essa pessoa pensa em você, pensa com muito desejo, tá? Pensa com muito amor, pensa em você voltando para os caminhos dela, pensa em você se encontrando novamente. Essa pessoa, você não sai da mente dela, a pessoa pensa muito em você, sente saudade, tem desejo, tem emoção, tem sentimentos. Você realmente está muito na mente dessa pessoa, tanto que você causa até certas dúvidas nela, né? Ela realmente quer uma união com você novamente. O desejo dela é trazer uma transformação nesse afastamento, nesse término que eu vou ver aqui também. E ela vai se mover, gente. Essa pessoa te procura, te procura dizendo o que ela sente, dizendo sobre o amor dela. Ela perde muito a espiritualidade para tirar todo o desgaste do caminho de vocês. Por isso eu falo aqui que essa pessoa aqui também retorna para os teus caminhos, tá? Aqui existe muito amor, existe toda uma saudade. A pessoa pensa demais em você e você faz muito bem para essa pessoa. Mas se infelizmente não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. Gratidão, um abraço.